O Bonsominhos, isso aí que é democracia, né Bonsominhos? Pois eu prefiro meu nove dedos, fi, esquece, meu nove dedos sabe como é que governa um país, não com essa democracia de vocês aí, isso aí pra mim não é democracia não, pra mim é vandalismo, cambada de safados. Aqui pessoal, nós vamos com 20 do 11 de 2022, só porque o motorista não queria parar na paralisação, ó, mas é bom andar atrás do gado. Olha o que que hoje os Bolsonaro fez comigo, os grevistas, olha o tamanho da cruz que me jogaram, ó, aí depois fica querendo que a gente apoie eles, ó. Olha, vocês que estão vendo isso aqui, ó, isso aqui é vandalismo, ó, pra que fazer isso aqui comigo, ó, ó, isso aqui é manifestação pacífica, isso aqui é vandal, você tá entendendo? Olha aí, ó, olha meu parabrisa aí, ó, isso aqui é vandalismo, você tá entendendo? Vandalismo, ó meu pneu lá atrás, acabou de furar meu pneu, ó aí, ó, tá vendo? Aí cadê a manifestação pacífica que eles têm aqui? Não tem, tá entendendo? E me ameaçou ainda de me dar um pau ainda, roubar a minha carga. Olha o que a ambulância tem que fazer, a manifestação pacífica, olha lá, olha a ambulância passando lá, Olha lá onde tá passando a ambulância. Aí. É isso daí. Nessa velocidade vai ter... Caminhoneiros reféns, nessa guerra, assista-te o final. Meu nome é Val, sou caminhoneiro, ajudo a carregar o Brasil também, as rodovias, dou uma parte da contribuição, eu tô parado aqui, eu e mais outros companheiros, milhares, tá? Milhares. Parados aqui na Dom Pedro, desde ontem, às quatro horas da tarde, até a atual hora. Não temos comida, não tem água, não tem banheiro, tá certo? Isso não é justo, cara, esse movimento não é dos caminhoneiros, tá? Vou deixar bem claro que não é dos caminhoneiros. Nós estamos parados aqui pra evitar um confronto, direto, com meia dúzia de cara que se intitula patriota com a bandeira do Brasil, nas costas, a polícia tá presente, não faz nada, mas a gente tá nos resguardando e resguardando eles também. Mas a situação vai ficar pior um pouco, isso não é uma ameaça de forma nenhuma. Só que tem caminhoneiro aqui que tá 20, 30 dias fora de casa, tá? A gente tem família, nossa família tem preocupação também. Então, assim, esse movimento não é nosso, esse movimento não é dos caminhoneiros. E fique bem claro isso. Tá certo? Nós somos brasileiros como os outros também. Mas em vez de a gente colocar a bandeirinha nas costas, a gente faz, tá? A diferença. Pense nisso, por favor.